Bom dia a todos. É um privilégio estar nessa segunda reunião. Eu, modestamente e humildemente, eu acho que nós precisamos tomar algum cuidado para não pormenorizar questões. Por exemplo, nessa questão de assumir que saneamento básico deve ser uma ação, um objetivo que os países do Mercosul devam assumir conjuntamente, buscar financiamento para isso, buscar as viabilidades para que isso aconteça, já que, de fato, o saneamento básico nos nossos países é um problema gravíssimo. O Brasil, por exemplo, cerca da metade da população ou mais não tem acesso à água e, principalmente, a esgoto. Então, até aí, isso nos une. Quando nós começamos a avançar, se isso tem que ser feito apenas pelo Estado ou pelo Estado e pela iniciativa privada, se nós começarmos a avançar nessas linhas, nós nos separaremos, porque cada um dos que estamos aqui temos uma visão. Então, eu quero fazer apenas esse alerta. Como, por exemplo, eu não acho interessante que a gente comece a colocar tudo o que a gente imagina como direitos humanos, até para que isso não perca credibilidade. Internet como direitos humanos, transporte público para o trabalho como direitos humanos. Como é que você vai obrigar um Estado a estabelecer na sua lei que o cidadão tem o direito? Direito é lei. E aí, você vai chegar na companhia de ônibus e, se ela não tiver lugar, você vai fazer o quê? Então, repito, aquilo que nos une são pautas gerais. Ontem, por exemplo, na Comissão de Infraestrutura, o deputado Danley mencionava algo que eu considero fundamental, que é a construção de uma legislação única nos países do Mercosul para o tráfego de caminhões, de cargas, porque cada país tem uma legislação, um caminhão que vem do Rio Grande do Sul, entra no Uruguai, enfim, na América Latina, ele vai passar por várias situações que encarecem o frete. Então, eu quero deixar essa observação. Acho que o Parlaçu tem que cuidar de coisas que unem a região. Se nós começarmos a querer tratar de coisas mais específicas, nós não vamos encontrar unidade. A unidade do Parlamento é buscar a coesão naquilo que é possível na região como um todo. Era uma observação apenas que eu queria deixar registrada. Obrigado.